Apoio Lojas G, a gigante do seu lar, MS Cap, acompanhe os sorteios ao vivo na sua TVCHD. Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. Instituto Visão Solidária, mais barato que ótica. Rede de postos Sete Mares, tudo que você e seu veículo precisa. Morena Mulher, a beleza que cabe no seu bolso. Casas Aleia, casa com seus sonhos. Vem pra Claro, com a Claro você se conecta mais com o que ama. Vidro Box, pra quem leva qualidade a sério. Adorar. Povo de Três Lagoas, sejam todos bem-vindos ao programa da família Três Lagoense. Ressaqueado, mas ao vivo pela sua TVCHD Canal 13.1 e, claro, pelas plataformas digitais. Portal RCN67 e nas redes sociais. Ressaqueado e emocionado e muito feliz. Bom dia, Mari Verdana. Muito bom dia. Aliás, deixa eu te cumprimentar primeiro direito. Bom dia pra você, meu amigo. Parabéns. Parabéns pra você. Pra nossa equipe. Parabéns pra você que acreditou também e foi lá prestigiar com a gente. Que domingo. Que domingo. Muito bom dia pra vocês. É igual o Israel falou, a gente tá meio ressaqueado, meio cansadinho. Demais. Mas olha, muito feliz. Por ó, prometemos, cumprimos, entregamos a Casa dos Sonhos. Que domingo emocionante. E daqui a pouco nós vamos acompanhar como foi toda a final da promoção a Casa dos Sonhos. Exatamente. Mas antes vamos com o que vai acontecer hoje aqui no TVC Agora. Destaques. Primeira informação é, Prefeitura notifica mais de 2 mil contribuintes. Mesmo com chuva, 400 atletas participam de corrida de rua aqui em Três Lagos. Que domingo, hein? Tivemos a meia maratona, corrida track field. Olha, ô Deus, obrigado. Cada domingo uma corrida de rua. Olha aí, gente, que bacana. E olha, hoje tem TVC Emprego. Opa! Então fica ligadinho, porque daqui a pouco nós vamos divulgar as ofertas de trabalho aqui pra Três Lagoas. Pode anotar aí, Dona Mari Verdana. Se você está cansada do domingo, prepara o bolso e prepara aí. Porque começou o festival Bar em Bar. Nossa! É o festival de culinária tradicional Três Lagoenses. Gente, é cada prato. Nossa, Israel. Mas é cada... Ai, que delícia. Que delícia. E ó, eu falei pra preparar o bolso, mas na verdade são pratos que cabem no bolso. Gente, são comidas típicas, comidas regionais com preço acessível pra você. Então daqui a pouco a gente vai falar mais sobre este festival Bar em Bar. Que delícia. E ó, hoje tem muita coisa pra acontecer também. Tem novidade, já temos aqui um novo... Uma nova empresa, né? Pé Legal chegando aqui no Grupo RCN. Tudo a ver. Já já a gente vai falar. Tudo a ver com o dia de hoje. Porque vamos falar de corrida, vamos falar de esporte. E você sabe que na Pé Legal tem, né? Será que vai ter o número 44? É meio difícil nesse caso, mas eles dão conta de tudo. Fica tranquilo. Vamos com os destaques então da nossa equipe de reportagem. Olá, pra você que acompanha o TVC Agora, daqui a pouquinho eu trago uma reportagem sobre a situação da ferrovia em Três Lagoas. Já todos os detalhes. As principais informações do setor policial no Poço de Prata, aqui no TVC Agora. E olha, quero já convidar vocês pra pegar o celular agora. Não é convidar, é convocar, conclamar esse povo. Não é convidar, porque sabe por que você convida? Não vão, não estão muito a fim. Ah, vão sim, nós convidamos. Vocês estão convocados. Pega o celular, vai lá no Facebook, pesquisa as nossas redes sociais. Facebook.com.br jpnewsms e facebook.com.br cultura tvc. A regra, agora sim é uma regra, é clara. E ó, não custa nada não, viu? É só curtir, comentar e compartilhar a nossa live à vontade. Comenta lá de qual bairro você está assistindo, como foi o seu final de semana, se você esteve lá na nossa festa da Casa dos Sonhos. Olha, comenta tudo pra gente lá no Facebook, que daqui a pouquinho eu e o Israel Espíndola vamos abrir a nossa página aqui, ó, no nosso painel, pra saber quem está conosco nesta segunda-feira, nesta primeira semana do mês de novembro. Novembro, Israel Espíndola. Meu pai do céu, já ouço o ho, ho, ho. E por falar em ho, 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 tá chegando mais prêmio no Natal, viu? Meia sete nove nove dois trinta e quatro quarenta e cinco trinta e nove é o WhatsApp do TVC agora. Por aqui, meu amigo, ó, fique à vontade pra mandar aquela fuchico, aquela fofoca, aquele bate-papo, a sua mensagem de texto, a sua selfie, a sua nota de áudio. É o nosso TVC. Aquela figurinha de bom dia, de boa tarde, de boa noite, adoramos. Pode mandar à vontade nesse WhatsApp aqui, porque é o nosso, de nós aqui, é nosso, 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 tá? Agora, se você está com segundas intenções, hum, sinto, ah, essa aqui é prêmio, não acabou ainda não, pode mandar no meia sete três cinco zero nove sete cinco zero zero, porque a promoção família é tudo. Continua. Já sorteamos, já, casa de boneca, especial dia das crianças. Quatro vales também, já sorteamos. Já foi sorteado, mas você continua mandando a palavra a tudo, porque diariamente tem prêmios pra você. Tem voucher pro cinema, tem voucher para o parque aquático, tem pizza, tem... Nossa, olha. Tem tudo. E no Natal, eu já dei spoiler aqui pra vocês, o Natal de vocês será motorizado. E eu vou dar mais um spoiler. Não é apenas duas rodas não, tá? Se eu for chamar do PRH, eu já vou fazer a delação premiada, vou nem aí. Não será apenas duas rodas, então, ó, motorizado, não é apenas duas rodas, aqui, ó. Ai, Mari Verde, você mexe. Participa. Depois eu fico aqui na ansiedade danada, não durmo. Aí, como jornalista, eu vou investigar a pruma, aí o que que eu levo? Vai pro RH. Vai pro RH. Não é culpa minha. Vamos, que hoje a casa tá cheia. Graças a Deus. TBC Agora está no ar. TBC Agora. Com a Claro, você se conecta mais com o que ama. Acelere a sua banda larga pra se conectar ainda mais com seus filmes favoritos, séries, novelas, shows, jogos, redes sociais e muito mais. Então aproveite a sua oferta. Assine Claro Fibra 350 Mega e leve 500 Mega mais Globoplay incluso. Por R$ 49,90 por mês no Multi, nos seis primeiros meses. Ligue para 0800 720 1234. Vá até uma loja ou acesse claro.com.br. Claro, você merece o novo. Consulte condições de aquisição. Especial de Natal Lojas G. Visite nossas lojas e faça deste Natal um momento mágico. Ponteira estrela 20 centímetros com glitter de R$ 12,99 por R$ 9,99. Saia para a árvore de Natal 60 centímetros de R$ 24,99 por R$ 19,99. Irlanda Natalina com boneco 30 centímetros de R$ 44,99 por R$ 34,99. Parcelem até 12 vezes sem juros nos cartões. Especial de Natal Lojas G. Mais gigante do celular. Vidrobox, 25 anos de dedicação e excelência. Desde 1999 atendendo três lagoas. A Vidrobox conta com uma equipe de profissionais especialistas no segmento de vidros e esquadrias de alumínio. Oferecendo produtos de qualidade elaborados com a mais alta tecnologia. Garantindo um padrão de excelência. Na Vidrobox, cada projeto é tratado de forma personalizada. Sempre visando atender as necessidades únicas de cada obra. Residenciais ou comerciais. Vai construir? Chame a Vidrobox. Vidrobox. Para quem leva qualidade a sério. Rua João Carrato, 1040. Atenção! Chegou a Black Friday no Instituto Visão Solidária. São mais de 2 mil modelos de armações com 90% de desconto. E na compra das lentes Powertec 8K, você ganha 50% de desconto no segundo par. Black Friday IVS. Experimente o poder da tecnologia com a Powertec 8K. Em Três Lagoas, Mato Grosso do Sul. Na Rua João Carrato, 208 Centro. Instituto Visão Solidária. Mais barato que ótica. Confira o regulamento. A promoção Família Tudo já fez a felicidade de muita gente. E agora chegou a vez da criançada. No dia das crianças, tem uma casa de boneca e quatro vale-brinquedos de 500 reais. Ah, para participar já sabe, né? Compre nas empresas parceiras. Você também concorre interagindo nas rádios Band FM, Cultura FM, na TVCHD e nas nossas redes sociais. Alternativa Náutica. Panificadora Shopping do Pão. Ótica especializada. Boutique do Café. Implanto Prime. Daisy Sobral Brand. Yes Cosmetics. Karina. Elétrica 3. HD Solar. Família é tudo. Próximo sorteio, 10 de outubro. Mais uma promoção. Grupa ICM. Juntos a gente faz a diferença. Com infraestrutura moderna e profissionais comprometidos, o Hospital Cacemes de Três Lagoas oferece atendimento especializado, exames laboratoriais, diagnóstico por imagem, centro cirúrgico com capacidade para realizar cirurgias de alta complexidade, UTI adulto e neonatal, além de atendimento 24 horas para a população em seu pronto atendimento. Ficamos localizados na Rua Bruno Garcia, 2330, no Jardim Primaveril. Mais informações pelo 3919-1100. Preparados para começar a primeira semana de novembro e com chuva? Pois é, temos previsão até sexta-feira. Gente, hoje aqui em Três Lagoas começamos o dia registrando a mínima de 22 graus e a máxima não passa, não chega nem nos 30. Pois é, a máxima para hoje aqui em Três Lagoas é 29 graus. Tivemos uma manhã com muitas nuvens e possibilidade de chuva em área isolada. Já no período da tarde de hoje, a previsão é de que o tempo continue fechado com pancadas de chuvas e trovoadas isoladas. Abrindo aqui a janela do TVC agora, imagens aqui da nossa cidade, muitas nuvens aqui no céu de Três Lagoas. Alguma área, né? O sol deu aquela aparecida por ali, outra já está mais fechadinha um pouco. Essas são as imagens de uma das nossas Três Lagoas aqui na nossa cidade. E olha, gente, tempo fechado já aqui porque tem previsão de chuva no período da tarde. Amanhã o sol não aparece, tá? Pois é, ele não vai dar nem as caras porque o tempo vai ficar fechado e, olha, acompanhado de chuvisco o dia todo. Agora a gente vai saber como que vai ficar as temperaturas para amanhã, terça-feira, aqui em Três Lagoas e também na região leste do Mato Grosso do Sul. Aqui, então, no nosso painel, vamos conferir como que fica as temperaturas. Olha só, Três Lagoas e Brasilândia, mínima de 23 graus e a máxima de 30 graus. Água clara por lá, mínima de 23 e máxima de 32 graus. Em aparecida do tabuado, vamos conferir como que fica por lá também. Se tem chuva, né, como que será a terça-feirinha aparecida no tabuado. A mínima vai ser de 22 e a máxima de 28. Paranaíba, mínima de 22 e máxima de 28 também. E inocência, mínima por lá de 22 graus e máxima de 30 graus. Então, já se prepara, você que vai sair para trabalhar cedo, já leva o guarda-chuva, já leva a capa. Porque em qualquer momento, chove, para, o tempo fica fechadinho, né, na maior parte do dia. Mas tem previsão de chuva, sim, aqui para a nossa cidade. Israel. Muito bem, dona Mária, a décima primeira temporada do ano, hein, já passou assim. Parece que foi ontem que eu chegava aqui para apresentar o TVC Agora, do primeiro dia de 2024. Ainda a Mária brincava, essa série de 12 temporadas só está começando e nós já estamos em novembro, hein, gente. Que coisa. Bom, eu preciso falar para vocês que ontem foi surreal. Tudo que ia acontecer. Me lembro quando eu cheguei em Três Lagoas, aqui no Grupo RCN, da promoção Explosão de Prêmios. Caminhão de prêmios, carreta, uma carreata e fogos. Falei, meu pai do céu. O ano seguinte, bicicletas, depois carros, depois a motocicleta. Lembra, ano passado, a gente lá, ali, na Antônio Trajano, noite virando noite, acompanhando o reality. Até que chegamos ontem, dia 3 de novembro, para conhecer o grande vencedor de uma casa, gente. E não foi assim, tá aqui a chave, vai ser feliz. Não, foi uma mega estrutura, show, que parou Três Lagoas. E você confere agora. Aparecido Marques, cliente da Pet Shop Cat Dog, foi o grande vencedor da promoção à Casa dos Sonhos em uma final emocionante. Mas antes de falar do sortudo, vamos contar como foi a final dessa promoção que movimentou o comércio de Três Lagoas. A chuva deu uma trégua e a tarde de domingo, 3 de novembro, reservava grandes emoções. No credenciamento dos 204 classificados, uma mistura de emoções e ansiedade. Afinal, a casa própria é um sonho para qualquer um. Wesley Ferreira foi o último cliente a ser sorteado. Ele estava confiante. É aquele ditado, os últimos serão os primeiros? Positiva, com certeza. Tá com expectativa grande? A fé é grande. Vamos torcer para dar tudo certo, né? A Marta Aparecida foi classificada em outubro. Ela contou como foi difícil esperar por este momento. Ah, é uma ansiedade, né? Ansiedade desde a hora do sorteio. Participou da final, agora aqui. Para esperar de novo. É muita ansiedade. Uma mega estrutura foi montada na esplanada NOB, com a área coberta para abrigar os participantes e seus familiares, uma praça de alimentação com bar e sem contar os shows. Um a um, os participantes foram em busca do sonho, abrir o portão da Casa dos Sonhos. Mais uma etapa desta promoção. O senhor foi o primeiro a abrir o portão para a grande final. Falta muito pouco. Tá feliz? Fiquei muito feliz, muito feliz. Muito feliz. Rapaz, já pensou em sair daqui com uma casa novinha? Rapaz, isso é tudo para mim, cara. Me sinto muito feliz. Tô até me tremendo, cara. Muita emoção. Mas antes de chegar à emocionante final, vale ressaltar que esta foi a maior das promoções do grupo RCN já promovidas em Três Lagoas. E a maior promoção que um grupo de comunicação do Centro-Oeste. Para o diretor executivo, Estevam Congro, avalia este ano de trabalho ao sucesso dessa promoção. É uma satisfação enorme, promoção maravilhosa. Foram um ano de trabalho. Toda a equipe do grupo RCN se dedicou demais. E o sucesso, não só do futuro ganhador, mas é o sucesso nosso também. Então hoje é a noite de celebração de uma promoção que vai ficar para a história. Esperamos fazer outros anos mais. Toda festa que se preze tem que ter música. E música boa. No show da final da promoção A Casa dos Sonhos, não foi diferente. O gerente de produto, Fernando Moraes, pontua que toda a promoção, até a grandiosa estrutura montada, foi surreal. É, com certeza, não existe outra promoção no Centro-Oeste brasileiro, que saia no Brasil. Eu, particularmente, já procurei na internet e não localizei nenhuma promoção desse vulto, com esse tamanho. E outro detalhe, Zé, eu conversava hoje pela manhã com os artistas, né? Goiânia se mudou para Três Lagoas hoje. Grandes artistas de Goiânia saíram direto de Goiânia e vieram para cá. Outros do estado de São Paulo, outros de Campo Grande vieram prestigiar a maior promoção do Centro-Oeste brasileiro. E, com certeza, a sensação de dever cumprido, a sensação de entregar uma promoção diferenciada é de todos nós. Juntos nós fazemos a diferença, mas eu vou te ser bem sincero, a gente fica envaidecido de vestir a camisa do Grupo RCN e de entregar esse presente especial. Uma casa completa, com energia fotovoltaica, com internet, material de primeira qualidade, muito bem acabada. E tudo isso construído com muito amor para o vencedor dessa promoção. E a mobília também vem de uma gigante do comércio de Três Lagoas. Para nós é uma cidade muito grande. Ainda não tinha visto uma coisa dessa aqui, na verdade. No Brasil todo, ninguém distribuiu casa assim, sorteou casa. Então, para a Bahia foi um orgulho, uma honra participar com uma empresa como a RCN, né? E realizar o sonho, final de ano, um presente de Natal, dar uma casa mobiliada só aqui mesmo, só em Trilagoso. Olha, Caso Bahia. Caso Bahia é dedicação total a você. Essa promoção começou em fevereiro de 2024. Milhares de pessoas participaram dos sorteios, das gincanas. Até chegar hoje, dia 3 de novembro, onde 204 pessoas chegaram à grande final. Mas este número foi reduzido a 10 classificados. E apenas um vai levar à Casa dos Sonhos. E o aparecido Marques, que tem uma casa no interior paulista, foi o grande vencedor da promoção da Casa dos Sonhos. Uma final que emocionou até o diretor-geral do grupo RCN. Foi uma emoção muito grande, porque não um prêmio como esse, essa grandeza, essa violência, para uma pessoa. Tomara que ele não tenha casa. E se ele tiver, ele vai abrigar um parente, um filho. Enfim, é um prêmio bem legal. Quanta emoção! Uma casa novinha, imobiliada, para o seu aparecido Marques. E nós ficamos emocionados ali de acompanhar a festa. Vamos receber aqui, o ganhador da Casa dos Sonhos. A promoção que realiza o maior sonho da vida do ser humano, que é ganhar uma casa. Esse é o nosso maior sonho, né, Fernando Marques? Vamos bater o papo do seu aparecido aqui. Seu aparecido. Seu aparecido. O que é que está acontecendo nesse coraçãozinho aqui? Conta pra gente. Calma aí. Pesame. O cardiologista está por aí, né? Chega pra cá. Vamos aqui. O que é que está acontecendo? Parabéns, seu aparecido. Parabéns, seu aparecido. Parabéns, seu aparecido. E é claro que nós iremos conversar com seu aparecido com mais calma. Vamos respirar, baixar a adrenalina e a emoção que contagiou a todos. Não teve uma pessoa sequer que esteve ontem lá, não se emocionou aí com esta final. E daqui a pouco a gente vai falar da parte artística, dos shows. Então continue com a gente. Porque agora eu quero que você preste bem atenção porque nós temos aí uma reinauguração. É isso mesmo, Mari Verdano? É isso mesmo, Israel Spindler. E olha, já estou aqui com o Júlio Galax. Que ele está representando a Pé Legal aqui de Três Lagoas. Ô, Júlio, seja bem-vindo. Obrigado. Muito prazer conhecer você. Prazer é todo meu. Em nome da Pé Legal a gente agradece a recepção fantástica que vocês fizeram. Nós que agradecemos. Mas deixa eu te falar uma coisa. Eu sou conhecida aqui em Três Lagoas como Mari Festeira. Olha só. Eu gosto muito de festa. E você me falando de reinauguração, tem festa? E super festa. Olha, uma mega festa que a gente vai fazer. Dia 8 e dia 9. São dois dias pra melhor comemorar essa reinauguração. Uma loja moderna, uma loja de cara nova. A Pé Legal Calçados vai reinaugurar. E agora, você já é cliente da Pé Legal? Já conhece a Pé Legal? Então se prepare. Uma nova Pé Legal chegou em Três Lagoas. E agora você vai ter uma sensação diferente na hora de você comprar o seu calçado. O ambiente climatizado. Nossa. As melhores marcas. Isso é muito importante. Tá, mas vamos falar o seguinte. O pessoal sabe do que? Festa de reinauguração. De economizar. Gosta do que? Olha, pô. O bolso, o bolso. Favoreceu o bolso. Isso é verdade. Pra essa festa, Mari, ficar melhor, a gente vai dar 30% de desconto. Gente, dois dias. Já começa aí, ó. Dia 8 e 9. 8 e 9. Sexta-feira e sabadão. 30 por... Toda loja? Toda loja. Qualquer produto e forma de pagamento, 30% de desconto. Qual que é a numeração? 37, vocês têm, né? De monte. Não, tem que ir lá, gente. 30%... Mas não para por aí. Vamos melhorar isso? Vamos melhorar, vamos. Olha, é o seguinte. Para os 200 primeiros clientes que chegarem antes da loja abrir, a loja vai abrir às 9 horas da manhã, na sexta-feira. Já anota aí. Anota. Os 200 primeiros clientes vão ganhar um voucher. Eles vão ganhar um voucher de 50 reais pra gastar tudo que quiser dentro da loja. Ah, não, gente. Não, mas espera aí, então. Vamos supor. Tô chegando lá às 6 horas da manhã. É, isso. Tem gente que chega. Chega, o pessoal chega. Chega. Eu já tenho 30% de desconto. Sim. E eu tenho mais um voucher de 50 reais. Mais um voucher de 50 reais. E eu, ó, se você ganhou o voucher, você vai lá, né? Você vai ganhar o seu 30% de desconto e vai ganhar o seu voucher pra você, né? Lá lá na sua compra. Ô, gente, eu não sou muito boa, não. Na verdade, eu não sou nada boa em matemática. Mas vamos supor que você quer um calçado de 100 reais. Você já tem 50 reais. Você já tem 50. Ele vai custar 50. Você tem mais... Exatamente. Desses 50, você tem mais 30% de desconto. É, dos 100. Ó, o calçado é 100, você ganha 30, você vai pagar 70. Você tá com 50, você só vai pagar 20 reais. Muito obrigada. Ai, tá vendo? Gente que entende de matemática é outra coisa, gente. Mas gente que entende de qualidade e preço justo também faz a diferença aqui em Três Lagos. E isso é pé legal, viu? Rua João Carrato, número 165, no centrão. Mas nem no coração, ó, no coraçãozinho aqui de Três Lagos, essa cidade maravilhosa aqui. Ó, tá preparada pra uma super festa. Próxima sexta, dia 8. Às 9 horas, mas chega cedo, tá? Chega cedo. Chega cedo. E olha, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Final de semana... O final de ano tá chegando. Final de semana também. Final de ano tá chegando. Você quer calçado novo pra viajar, que eu sei. Pra passar Natal e Ano Novo, que eu sei. Então, olha, aproveita. Gente, os 200 primeiros ganharam 50 reais. Tem mais 30% em toda a loja. Mari, mas se eu chegar a meio-dia, já foram os 200, os 30% ainda continuam? Os 30% vai ser o dia todo, no dia 8. Ah, mas e eu trabalho dia 8? Eu só posso ir no sábado. Vai ter 30% também. Olha aí. Com certeza, ó. Um presente pra você, tá? Um outro para o Israel. Você entrega pra ele. Vou entregar pra ele. Esse aqui, ele era pra mim estar usando. Mas como eu trouxe? Três. Esse aqui, ó. Gostei dessa cor aí, menino. Olha isso, gente. Coisa, pê legal. Bonezinho, pê legal pra você. E esse aqui você sorteia pra alguém. Opa! Ó, aqui todo mundo ganha. Vocês também, viu? Júlio, um prazer conhecer você. Igualmente. Seja bem-vindo ao nosso time. Nós estaremos lá. Eu tô lá na sexta-feira, viu? Combinado. Sexta-feira eu tô lá. Combinado, quero ver você lá. Já tá marcado, tá certo, pessoal? Mas eu vou passar aqui outros dias pra dar mais um recadinho. Amanhã eu vou trazer novidades pro pessoal ver. Só pra ir jatiçando. Eu gosto é disso, gente. Só pra ir aguçando o desejo de consumo das mulheres. Gosto disso. Israel Espíndola. Muito bem, dona Mari Verdam. Seja bem-vindo, pê legal. Sucesso nessa reinauguração. Agora vamos acompanhar os bastidores desta final. A Casa dos Sonhos que teve participações especiais de grandes nomes da música sertaneja. local e nacional, com a participação do Loubé, Nando Moreno, Wesley e Conrado, que marcaram a festa. Confira. A realização de uma vida. A promoção da Casa dos Sonhos não apenas entregou uma casa própria mobiliada na noite deste domingo, dia 3 de outubro, mas também proporcionou uma mega festa para toda a população de Três Lagoas. A expectativa foi alta durante todo o evento. As famílias dos participantes marcaram presença em peso para torcer e vibrar junto. Em especial, a família da Raquel Ferreira, que contou sua expectativa de ganhar a promoção. Minha filha, em nome de Jesus, vai ganhar essa casa. É, estamos aqui na torcida. Está com 19 anos, começando a vida, casou agora, aí é uma casa nova, uma vida nova, e com certeza, em nome de Jesus, ela vai ganhar. Durante o evento, o público contou com um palco especial e apresentações de cantores e duplas sertanejas que animaram a mega festa e tornaram o momento ainda mais especial. Grandes nomes como Loubé, Nando Moreno, Júnior Marra e Wesley Conrado tocaram os últimos sucessos da noite. Ah, é bom demais, né? Está retornando aqui em Três Lagoas também. É a cidade que a gente já tem uma história, já tem vários amigos aqui em Três Lagoas. E poder participar, poder estar somando, rever as pessoas, fazer parte desse sorteio numa casa, com certeza, quem receber vai ser, vai ficar muito feliz. Fiquei muito feliz com o convite, né? Estar aqui em Três Lagoas é um prazer muito grande, mostrar meu trabalho para a galera. Eu vou cantar alguns dos meus sucessos, que é estourado em outros estados aí. Submisso a Você é uma música que eu gravei com Gini Geno, Chore B é porque eu gravei com Rio Negro e Solimões. Primeira vez aqui na MS e agradecer pelo convite. Tenho certeza que a galera está esperando para curtir muita moda boa e eu estou muito feliz de estar aqui. Então a gente vai fazer uma mescla do primeiro e do segundo DVD e espero que o pessoal goste aí, né? Lançamos duas músicas, três músicas há quatro dias atrás, né? Quatro dias. Que já estão indo muito bem, graças a Deus. Duas músicas, três músicas lindas. Vai ser muito legal. É isso aí, essas três músicas já passaram de milhões, né? De visualizações em todas as redes. Então a gente está muito feliz com o resultado. E com certeza vai ser uma festa muito linda para o pessoal. O modão tradicional também ganhou o coração dos três lagoenses que participaram da festa de encerramento da promoção da Casa dos Sonhos e puderam curtir o evento ao som dos sertanejos raiz, Delei Carvalho e Fatinho. É muito bom você ver uma emissora de rádio, as emissoras de rádio, promover, fazer uma promoção de tão grande essa relevância, doar uma casa. Então parabéns a eles, a iniciativa dos artistas que estão participando aqui. E cantar para a gente aqui é um motivo de muito orgulho, é um motivo de satisfação. É uma satisfação, viu, Letícia? Participar de uma festa tão bonita, bem organizada. A chuva colaborou, né? O tempo ficou fresquinho, refrescou, está muito legal. Para Delei Carvalho e Fatinho vai ser um prazer cantar para vocês. O evento é considerado um dos maiores de Mato Grosso do Sul e foi idealizado pelo Grupo RCN de Comunicação. Várias empresas parceiras também contribuíram para que a mega festa se tornasse realidade e uma casa própria fosse sorteada. Patrocinadores como a Comercial Mariano, Posto Sete Mares, Quitudes da Tene, Velotex e muitos outros acompanharam junto o sorteio. E a Comercial Mariano em poder estar patrocinando, dar esse sonho para a pessoa de ter uma casa, é muito gratificante. Então, quando vocês nos chamaram para fazer parte dessa campanha da Casa dos Sonhos, primeiramente a gente confiou em vocês, né, porque conhece o trabalho da rede RCN de Comunicação. E em segundo lugar, a gente sempre tenta trazer o melhor, né, para os nossos clientes. Então, a gente quis fazer parte dessa campanha para isso, né? É uma emoção muito grande poder participar de tudo isso e proporcionar essa alegria, ajudar a proporcionar essa alegria para a grande vencedora ou vencedor dessa casa. Muito orgulhoso de estar representando aqui a Tinta Velotex, né, juntamente com a Casa das Fores, para estar fazendo essa grande parceria com o Grupo RCN e estar dando uma casa aí para o grande ganhador, é claro. A promoção à Casa dos Sonhos foi realizada durante sete meses em Três Lagoas e caiu no gosto da população que já pede bis. Bom, e espero que ano que vem, no outro ano, esteja esse evento maravilhoso que está aí. Foi emocionante, gente. Que festa ficou para a história. Foi muito bacana mesmo. Muito mesmo. Vamos agora até Campo Grande falar com o Gerson Vassof, o Gerson Vassof, ele que está direto dos estúdios da CBN Campo Grande. Gerson, muito bom dia. E o que é destaque aí na capital, meu amigo? Bom dia para vocês, El. Bom dia para todos aí em Três Lagoas. Parabéns para a equipe do Grupo RCN em Três Lagoas, viu, pelo trabalho nesse final de semana, nesse evento. Foi muito legal mesmo acompanhar daqui. Deu para sentir a emoção diretamente aqui da capital pelas matérias de vocês, viu. Bom, falando agora sobre o destaque de hoje, Olha só, quem tem algum débito com empresas, seja de Campo Grande, Três Lagoas também, Naviraí, Eldorado e Água Clara, vai poder negociar as dívidas a partir desta segunda-feira com condições especiais, tá? Com condições aí facilitadas de pagamento, como redução de juros e de multas, além do parcelamento prolongado. No total, 11 empresas participam e a expectativa é recuperar 2 milhões de reais até o dia 14 de dezembro, que é até quando vai essa ação, né, quando termina, então, a quarta edição da campanha Nome Limpo Estadual. Essa é a campanha que está aí facilitando o pagamento dessas dívidas com empresas de alguns municípios de Mato Grosso do Sul. Essa campanha, só lembrando, é realizada pela Associação Comercial e Industrial de Campo Grande. Bom, as negociações da primeira fase da ação ocorrem por meio de audiências virtuais de conciliação que foram previamente exagindadas pela associação com os clientes inadimplentes das empresas participantes. Ao todo, mais de 1.300 consumidores foram convidados a regularizarem suas dívidas. Bom, participam da ação na modalidade online as empresas Sesc, diversas faculdades também e outras empresas, tá? Ao todo são 11. Só lembrando também que, além das audiências online, a campanha Nome Limpo também terá atendimento presencial exclusivamente com a Energiza, mas isso aqui em Campo Grande apenas, tá? Nos dias 9 a 12 de dezembro. Os clientes interessados em regularizar os débitos, então, podem comparecer também presencialmente aqui na capital, mas lembrando que os pagamentos para empresas de outros municípios, como o caso de Três Lagos, podem ser feitos, essas audiências podem ser feitas de forma online e, então, por meio disso, conseguir chegar ali a uma conciliação, a um acordo que seja aí bom para os dois lados, né? Para o devedor e também para as empresas. Esse é o destaque de hoje, Isabel. Para quem quiser ver mais detalhes sobre isso, já tem uma matéria completa lá no nosso portal RCN67. Tá certo, Gerson. Muito obrigado pela sua participação, trazendo o que é destaque lá na capital morena. Amanhã, o Gerson volta com mais notícias da nossa querida Campo Grande, é claro, aqui dentro do TVC Agora. Por falar dentro do TVC Agora, vamos com a Mari Verdam, que tem um recadinho especial de uma grande patrocinadora do nosso programa. Sim, ela que é minha amiga, festeira, que sempre traz novidade e representa uma das empresas que acreditou e acredita no grupo RCN, acreditou na nossa promoção. Maria Júlia, que domingo especial, amiga. Seja bem-vinda. Muito especial. Bom dia, Mari. Bom dia a todos que assistem o TVC Agora. Muito especial, muitas emoções, muita coisa boa nesse último domingo. Parabéns a todos que participaram. Parabéns ao ganhador, ao grande ganhador da noite. Foi muito emocionante. O Israel comentou que não tinha uma pessoa lá que não tenha ficado emocionada. E, de fato, isso aconteceu. Nós estávamos com toda a nossa equipe de gestoras lá, acompanhando, torcendo, conversando com os finalistas pela rede de postos Sete Mares, com colaboradores que participaram, que souberam da campanha e participaram em muitas outras empresas que eles consomem normalmente. Nós tínhamos finalistas colaboradores nossos lá por outras empresas parceiras. Foi, assim, muito bacana a torcida. Querendo ou não, é claro que nós gostaríamos muito de ver um cliente da nossa rede lá ganhando essa casa, mas só de enxergar a emoção no rosto do ganhador, independente de onde ele tenha participado. É muito legal, foi muito bacana. Então, parabéns, parabéns a todos que estiveram lá, que prestigiaram essa noite, porque, assim, né, Mari? Cá, entre nós, houve a premiação da casa, que foi incrível, mas aqueles shows eram um prêmio para todos que estavam lá. Exatamente. Poder acompanhar aqueles artistas, poder curtir, aproveitar. Foi, assim, sensacional. A nossa equipe, tão festeira quanto eu e a Mari, Cris estava lá, maluquíssima. Nossa, adorando tudo, aproveitando muito, dançando. Foi muito legal, muito bacana. Então, nós temos muito a agradecer a todo o grupo RCN de Comunicação, a você, Mari, a todos que estiveram conosco. Desde que nós começamos essa parceria, nós temos visto aí um resultado muito bacana. tanto em levar, realmente, comunicação, informação para os nossos clientes, para aqueles que ainda não conheciam, quem sabe, a nossa rede. É muito legal estar aqui com vocês toda segunda e sexta-feira. É uma oportunidade incrível. E participar dessa campanha, de fato, foi sensacional. Sem palavras. Ai, Marju, nós que ficamos muito felizes. Você está aqui, não só representando a rede de postos Sete Mares, mas representando todas as empresas parceiras. Inclusive, eu quero até agradecer vocês por estarem aqui na TVC, estarem nas nossas redes sociais, estarem junto com a gente, aproveitando mesmo, o máximo, o grupo RCN, para divulgar tanto o trabalho de vocês, as informações, igual você falou. Muita gente conhecia o Posto Atlantique, não sabia que o Maresia, às vezes, não era da mesma rede, mas também que tem qualidade dentro de tudo isso, atendimento e, claro, muita parceria. Agora, final de semana chegou e todo mundo tem que passar em uma das redes. É, com certeza. Para aproveitar essa sua semana, para aproveitar esses dois últimos meses do ano, fica aqui sempre o nosso convite, se você busca qualidade, preço justo e atendimento especializado, é na rede de postos Sete Mares. Posto Atlantique, Maresias, Maré e Postos Sete Mares. Um pertinho de você, com certeza. Mas, Juzinha, muito obrigada. Uma boa semana para você. Muito obrigada por tudo. E, ó, Israel, está contigo. A Secretaria Municipal de Saúde implementou um sistema online de atendimento na UPA, o Teleupa, que tem auxiliado desafogar a unidade de pronto atendimento e reduzir filas. A reportagem é da Letícia Guimarães. O sistema de atendimento online da unidade de pronto atendimento, o Teleupa, é uma extensão da telemedicina que vem sendo aplicada em Três Lagoas. Com dois meses de funcionamento e uma média de 40 atendimentos diários, já é perceptível a diminuição nas filas de espera. A coordenadora da unidade, Lilian Cozara, destaca que a nova ferramenta tem auxiliado a priorização dos atendimentos urgentes. A gente tem uma média aí, alguns dias mais, alguns dias menos. Alguns dias a gente tem de... média de 40 pacientes ao dia e os dias mais cheios chega a 70 pacientes por dia. Por que a Secretaria Municipal de Saúde fez isso? Para você diminuir a fila no atendimento, da qualidade de assistência dentro da UPA, fazer com que as pessoas tenham facilidade para chegar. Como a UPA fica num bairro mais afastado, então, às vezes, algumas pessoas têm dificuldade de chegar até a UPA. Então, o objetivo é facilitar o acesso, diminuir o tempo de espera do paciente na UPA e dar mais atenção para os pacientes que são o público da UPA, que é urgência e emergência. O sistema de atendimento online iniciou em 9 de setembro deste ano e já realizou mais de 1.500 consultas. A população pode ter acesso ao programa por meio de um QR Code ou ligar para o número 67992528134. No entanto, são aceitos somente casos leves. O público-alvo são os pacientes de pequena complexidade. O que a gente costuma dizer que são os pacientes que são classificados azul e verde aqui na porta da UPA. São aqueles pacientes que estão queixas menos graves, que não precisam daquela avaliação direta do médico presencial. Então, é aquela pessoa que está reclamando de uma dor de cabeça, um espirro, uma dorzinha de garganta. O tipo de doença simples que leva o paciente a procurar o médico, mas não é uma coisa que tem gravidade. Segundo um relatório emitido pelo sistema, a fila de espera possui tempo médio de 18 minutos. E as consultas possuem duração de em torno de nove minutos. Desta forma, o médico analisa se o paciente se enquadra para atendimento online ou se deve ser presencial. O objetivo é que a gente dá a melhor qualidade para o paciente da urgência e emergência. Então, aquele paciente que ele vinha na UPA de forma desnecessária, que é o de baixa complexidade, que é o paciente do postinho de saúde que tinha que marcar a consulta, hoje ele tem mais uma modalidade. A UPA atende mais de 450 pacientes por dia e as consultas virtuais com clínicos gerais credenciados preveem uma redução nas filas de espera da unidade. Muito bacana, hein? Ó, rápido intervalo e na volta tem o pulseira de prata e as ocorrências policiais. Não saia daí! Com infraestrutura moderna e profissionais comprometidos, o Hospital Cacemes de Três Lagoas oferece atendimento especializado, exames laboratoriais, diagnóstico por imagem, centro cirúrgico com capacidade para realizar cirurgias de alta complexidade, UTI adulto e neonatal, além de atendimento 24 horas para a população em seu pronto atendimento. Ficamos localizados na Rua Bruno Garcia, 2330, no Jardim Primaveril. Mais informações pelo 3919-1100. Atenção! Chegou a Black Friday no Instituto Visão Solidária! São mais de 2 mil modelos de armações com 90% de desconto! E na compra das lentes Powertec 8K, você ganha 50% de desconto no segundo par! Black Friday IVS! Experimente o poder da tecnologia com a Powertec 8K! Em Três Lagoas, Mato Grosso do Sul, na Rua João Carrato, 208 Centro. Instituto Visão Solidária, mais barato que ótica! Confira o regulamento! Oi, pessoal! Sabe onde é que eu tô? Aqui na minha casa alheia. E eu tenho certeza que o sonho da casa própria também é seu. Contando com um terreno de 85 metros quadrados, sua área construída chega até 44 metros quadrados. Com dois dormitórios, um banheiro, cozinha, sala de estar e jantar, varanda coberta, vaga de estacionamento e um diferencial muito especial. Pessoas com deficiência, a Leia pensou em um projeto com banheiro adaptado. Sonhou aí? Então, corre na Leia, na Rua João Carrato, 333, e venha realizar esse sonho. Especial de Natal Lojas G! Visite nossas lojas e faça deste Natal um momento mágico! Ponteira Estrela, 20 centímetros, com glitter, de R$ 12,99 por R$ 9,99. Saia para a Árvore de Natal, 60 centímetros, de R$ 24,99 por R$ 19,99. Irlanda Natalina, com boneco, 30 centímetros, de R$ 44,99 por R$ 34,99. Parcelem até 12 vezes sem juros nos cartões. Especial de Natal Lojas G! Quem ama, cuida. Por isso, nós da Farmácia Sete Farma cuidamos de você. Os melhores produtos com os melhores preços você encontra aqui. Além de promoções todos os dias, você também pode pedir seu cartão Sete Farma e ter até cinco dias para pagar. Entregamos em toda a cidade pelo WhatsApp na sua tela. Farmácia Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. Cuidar de você mesma não é luxo, é necessidade. Venha para Morena Mulher e confira os pacotes exclusivos. Aqui na Morena Mulher, você pode fazer cortes, escovas, alisamentos, mechas, tratamento, design de sobrancelhas, manicure, pedicure e muito mais. Morena Mulher, a beleza que cabe no seu bolso. Aqui no Shopping Três Lagoas. MS Cap, compre e ajude o Hospital de Amor de Campo Grande. Premiação só para a nossa região. O MS Cap chegou com potência total. Está sorteando uma nova S10 só para Campo Grande e região. É para você sair montado em uma nova S10 cabine dupla. E tem mais. No primeiro sorteio, 10 mil no segundo, 12 mil no terceiro, uma moto. No giro da sorte, 20 prêmios de mil reais. E no quarto sorteio, uma nova S10. Isso mesmo, uma nova S10. MS Cap, ajude concorrar. Agora está na hora. O DBC agora. Está na hora do Pulseira de Prata. O DBC agora. Muito bem. Obrigado pela companhia e audiência no Ao Vivo, na Reprise. É bom estar contigo neste horário. Bom, Pulseira de Prata, você já sabe, são as ocorrências policiais. E o final de semana foi daquele jeito, né? Sangrento. E um homem quase conheceu Jesus após levar duas facadas por ter colocado as mãos sobre a cabeça de uma mulher. Eu, hein? Ao Vivo comigo, Alfredo Neto. Que história é essa de estar repreendido, Alfredo? Conta pra gente. É, Israel. De domingo pra segunda. Foi essa madrugadinha que aconteceu esse fato. A mulher de 38 anos, mais o esposo de 32, estavam na residência deles, no Jardim Moçambique, quando, segundo a mulher, contou para os policiais militares, o marido, que não é adepto a orar, teria se ajoelhado e passado a orar. Estranhando a situação, a mesma teria perguntado por que ele estava orando, já que ele não era de fazer aquilo. A caminhada dele não era muito certa. O homem continuou orando, não deu bola pra mulher. Mulher essa que continuou ali questionando, indagando o homem pelo motivo dele estar orando ali no início da madrugada, até que o mesmo levantou, colocou as mãos sobre a cabeça dela e disse, eu te repreendo em nome de Jesus. Bastou isso pra mulher ficar enfurecida, ir até a cozinha, pegar uma faca e dar duas facadas no abdômen do marido. Marido esse, que foi levado por ela mesmo até a UPA, unidade de pronto atendimento, onde ele passou por uma pequena cirurgia de emergência e posteriormente foi transferido para o Hospital Auxiliadora pelo SAMU, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, devido a uma hemorragia que estava tendo ali e estava colocando a vida dele em risco. A polícia militar perguntou pra mulher as causas, ela disse que foi esse motivo, assumiu ali, confessou ter desfaqueado o marido, recebeu voz de prisão e na DEPAC prestou esclarecimento e foi presa em flagrante por tentativa de homicídio. Agora o caso vai ser investigado pela terceira delegacia de polícia civil para tentar entender melhor um pouco o caso o que de fato aconteceu, se ambos teriam feito ingestas de bebidas alcoólicas ou não, o que estava acontecendo. Para os policiais, ela contou que convive com a vítima aproximadamente seis anos. Agora é o inquérito policial que vai dizer o que de fato aconteceu dentro da residência para que a mulher esfaqueasse o próprio marido. Israel. Que coisa, hein, Alfredo? Eu, hein? Rapaz, uma mulher dessa aí. Mas eu vou te falar a verdade, hein, Alfredo? Pode ficar, Alfredo, aí. Rapaz, como que os ânimos das pessoas andam exaltados e abalados, né? Por conta de oração, outra por conta de bebedeira e qualquer coisinha já é facada. Estava acompanhando, inclusive, Alfredo, o noticiário estadual uma imagem fortíssima em Ribas do Rio Pardo onde uma briga entre jovens terminou com um jovem de 23 anos morto a facadas. Rapaz do céu, o povo perdeu mesmo o temor de Deus, hein, Alfredo? É, Israel. A gente vê um contraste com essas movimentações, desses bums de crescimento nessas cidades igual a Três Lagoas, Ribas do Rio Pardo. Em Campo Grande, a violência, o que comanda lá é as mortes por armas de fogo, tiro. Final de semana foi sangrento em Campo Grande. Tivemos aproximadamente três homicídios em Campo Grande praticados aí com armas de fogo. Já no interior, aonde essas cidades receberam várias pessoas de fora, o que está causando pânico é as mortes por faca. Não é de hoje que Três Lagoas vem registrando grandes números de homicídios praticados por armas brancas, tanto homicídios como tentativa de homicídios. Praticamente, 90% dos homicídios praticados em Três Lagoas são com armas brancas, as facas, facas, canivetes, entre outros. Ribas do Rio Pardo segue no mesmo caminho, já devido aí ser uma forma mais prática dessas pessoas estarem andando armadas e assim não ser presa pela polícia, já que muitos acabam alegando que está indo para um churrasco, está levando a faca ou é claro, às vezes não chama atenção o volume da faca sendo transportada no bolso ou na parte íntima, não chamando atenção da polícia. Muitos acabam aí praticando esse tipo de crime dessa forma por se achar aí passar desapercebido pelos órgãos fiscalizadores igual a polícia de Israel. Certo, Alfredo, segura aí, Alfredo, que eu já volto contigo que a gente tem muito que falar ainda do setor policial. mas agora a Dona Mari chega aí com uma dica, gente, veja só, decoração de Natal. Mari Verdana. Exatamente, olha, Natal chegando e você sabe quem que está preparada só esperando você ir lá escolher aí toda a sua decoração para a sua casa ou para a sua empresa? Loja G, exatamente, já está com especial de Natal, Loja G aqui em Três Lagos, e lá você encontra tudo, ó, Ponteira de Estrela com Glitter de R$12,99 por apenas R$9,99. Você encontra tudo ainda com desconto, tá? De R$12,99 por R$9,99. Tem saia para Árvore de Natal de R$24,99 por R$19,99. Guirlanda Natalina com boneco de R$44,99 por apenas R$34,99. E olha, parcela em até 12 vezes sem juros nos cartões. Eu sempre gosto de frisar isso porque você vai lá, faz as suas compras, às vezes você quer comprar só decoração natalina, mas você chega lá na Loja G e tem tudo para você. Então, olha, você vai lá, faz as suas compras e divide até em 12 vezes nos cartões sem juros. Você não sabe onde fica a Loja G? Então anota aí, ó, Rua Doutor Munir Tomé, número 451 no Centrão de Três Lagoas. Loja G é a gigante do seu lar. Israel. Muito bem, Dona Mari Verdam, e a gente volta agora para o setor policial. Três roubos foram registrados na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário entre sexta e sábado. E um dos roubos aconteceu com uma idosa de 82 anos que teve a cabeça na mira de um revólver lá no bairro Lapa. Quem conta para a gente ao vivo, Alfredo Neto. É, Israel. Comecinho da tarde de sexta-feira, essa idosa moradora do bairro Lapa acabou surpreendida por um ladrão que invadiu a casa dela e usando um capacete para esconder a identificação e arma com um revólver fez um limpa na casa dessa idosa. Ele colocou o revólver na cabeça dessa idosa e exigiu valores. O mesmo levou alguns objetos da residência e também alimentos da casa. Assim que a filha da idosa chegou no local, ela informou o ocorrido, filha essa que procurou a polícia e registrou o boletim de ocorrência. As características desse homem foram passadas para os policiais civis que vão investigar o caso. Já na sexta-feira, no período da tarde, já no finalzinho da tarde, o roubo foi aqui na área central, aqui na Praça Senador Hamsteb, de Israel. Aqui um adolescente de 16 anos estava com a bicicleta Aro 19 quando foi surpreendida por um criminoso, um bandido, que, simulando estar armado, exigiu a bicicleta dela. O mesmo pegou a bicicleta, tomou a bicicleta dessa jovem e fugiu no 169. A polícia militar foi informada, essa menor foi com o pai até a delegacia onde registrou o boletim de ocorrência. Agora a polícia tenta pegar imagens de câmeras de segurança para tentar identificar o criminoso. Já o terceiro ocorreu no sábado e foi na Avenida Aldair Rosa de Oliveira em frente ao Shopping Popular, ali na beira da Lagoa. Por ali, uma adolescente de 17 anos estava em uma bicicleta passando pela Avenida Aldair Rosa de Oliveira quando foi abordada por dois bandidos em uma bicicleta elétrica. Um dos marginais dos criminosos anunciou o assalto e tomou a bolsa da jovem e fugiu levando os pertences que estavam dentro dessa bolsa. A mesma só conseguiu identificar que essa dupla de bandidos estaria nessa bicicleta elétrica e agora a polícia civil por meio da primeira delegacia de polícia civil que investiga os casos da área central e área norte junto com a polícia militar estão tentando pegar imagens de circuito interno para identificar os autores desses três roubos ocorridos nesse final de semana. E é claro o SIG também está nas oitivas para tentar descobrir a identificação desses criminosos para que os mesmos sejam presos e paguem pelos crimes cometidos. Israel Tá certo Alfredo inclusive nessa semana a gente tem que falar muito sobre essa coisa da bicicleta elétrica de trânsito. Sábado fui testemunho de um acidente de trânsito onde o motorista não tinha nada a ver com a paçoca como diria minha vovozinha que Deus o tenha e aí veio uma senhora totalmente despreparada colidiu bateu a cabeça aí você já sabe onde que vai resultar isso né vai superlotar lá na UPA e é preciso ter uma ação da prefeitura do departamento de trânsito gente não dá as pessoas estão pegando essa bicicleta elétrica aí essa motoneta completamente despreparada e indo para o trânsito o que você vê de absurdo que tem motorista que não respeita a legislação sabemos o que tem de motociclista que não está nem aí para a vida também sabemos mas esse povo da bicicleta elétrica eu vou te contar hein meu Deus do céu mas isso Alfredo fica durante a semana você me cobre isso aí obrigado pelo seu trabalho daqui a manhã você volta no pulseira de prata muito bem ponto final vamos ver o facebook do canal de verdão estou pronta será que o pessoal está de ressaca igual a gente eu quero mandar um abraço para o Cairon 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 Marisrael Deus abençoe vocês beijo Cairon Cairon ótimo dia para você boa semana viu muito obrigada pelo carinho Romilda Barbosa bom dia Marisrael tudo bem com vocês espero que sim Marisrael mande um abraço para o meu filho Ede Hilton e minha nora Regiane e beijos para os meus netos queridos Estevam e Maite eu sou aqui do bairro Santo André um grande abraço para vocês Romilda Regiane beijo para você beijo para toda sua família um beijo também para o Estevam a Maite a Regiane o Ede Hilton todo mundo que está sempre aqui com a gente beijo grande para vocês Sueli Fernandes bom dia bom dia Sueli para você boa semana Lucileia Coimbra bom dia Maris vim aqui pedir uma ajuda algum veterinário solidário para cuidar de um gatinho ele está com infecção no ouvido e no momento nem eu e nem minha filha estamos com condições de pagar um veterinário pois é caro e a consulta e os remédios ô Lucileia vamos deixar seu recadinho aqui pessoal que pode ajudar já chama a Lucileia aqui no Facebook tá bom boa sorte quem pode ajudar vamos ajudar sobe um pouquinho o diretor Rosana está aqui Rosana Marques bom dia Marisrael que o nosso dia seja muito abençoado gostaria muito de ganhar esse boné olha você gostou Rosana o boné da pele legal viu vamos ver aqui como que está o sorteio desse boné e a gente passa para você tá bom isso cabe na minha cabeça ó Israel já já está aí com o boné Laísiana encontrei a Laís hoje de manhã Laís um abraço para você muito obrigada pelo carinho viu o Eurípides da Silva bom dia Marisrael ontem foi muito maravilhoso o evento da Casa dos Sonhos não consegui mas quem sabe o ano que vem é isso aí Eurípides eu gosto disso porque o ano que vem nós teremos outra promoção dessa e quem sabe você não será o sortudo muito obrigada viu por estar lá prestigiando junto com a gente você nem ouviu o que eu falei e vai o que o que você falou já falei eu já sei o que vai ser a promoção do ano que vem você já sabe e você não me contou porquê acabei de falar você ouvi eu não posso falar mas eu falo por vocês é uma empresa ó aguarde cola no pai que você brilha jornalismo investigativo então tá bom Roseli Bernardes aqui junto com a gente Riba Mar de Souza boa tarde amigos Israel e Mari boa tarde para você diretamente aí do Macapá meu amigo o Alexandre Garcia diretamente do Paranapulgário junto com a gente todos os dias um abraço para você Alexandre a Cleide Silva bom dia Mar Israel uma ótima semana amém Cleide para vocês também viu para você e sua família Lucky Oliveira Cadê? Aqui ó estou aqui acompanhando o melhor jornal do MS muito obrigada muito obrigada seja bem vindo por aqui viu a Lucélia Neves bom dia Mar Israel uma ótima semana para você também um beijo a Laís a Laís e fiquei feliz em encontrar você beijo Laís eu também viu Laís mora aqui pertinho da gente pertinho dê um abraço aí no meu amigo abraço dado nossa entregue eu cheguei aqui abraçando ele hoje parabenizando ele pelo trabalho de ontem toda a nossa equipe brigou comigo gente ele só briga comigo é assim só briga eu nem faço nada eu nem dou trabalho Jesus Cristo vamos lá então para o JP News agora saber quem está por lá já foi todo mundo aí a Laísiana falou obrigado obrigado Laísiana você é demais viu continue sempre com a gente lá no JP News vamos aí a Lucimar a Lucimar Bom dia estou aqui no Jardim Vila Verde assisto todos os dias fiquei muito feliz pelo senhor aparecido que foi o ganhador da Casa dos Sonhos inclusive amanhã tem a reportagem com ele um beijo Lucimar aqui na padaria do Gordinho TV passa o dia inteiro ligado no RCN vamos passar aí para pegar uma chipinha padaria do Gordinho vou passar aí para pegar vou passar Odilon Bernardo bom dia senhor Israel senhora Mário uma ótima semana para todos senhor Odilon que a paz do senhor seja contigo obrigado um abraço Odilon vamos lá a Lucimar Alves a ZV desculpa não conheço o vendedor mas estou feliz porque ele vai deixar de pagar o aluguel parabéns a todos pela iniciativa dessa promoção já pensou? pois é Ana Lelis Lelis bom dia bom dia Ana Sérgio Rodrigues só de zóio está com o zóio ligado na gente isso que é importante a Roseli Bernardes bom dia bom dia Roseli a Simone Lúcio Sampaio oi Mário Israel ontem eu não fui porque eu fiquei com medo do tempo de chuva mas eu assisti pela televisão Mário você estava linda com aquele vestido muito obrigada não fico ciúme você é linda eu ciúmes ciumento não imagina ciumento a Jupira Cândida bom dia já mandou um emoji também ali e por isso aí chegamos ao fim ah não tem mais novos quatro comentários ainda diretor olha diretor a Lucélia Neves bom dia manda um beijo para os meus filhos aqui no bairro Jardim Antenas um beijo para os filhos da Lucélia que é seus filhos mas um beijo depois manda o nome deles beijo e a Cleide Silva verdade Israel na pracinha da Nova Americana tem crianças na bicicleta elétrica um dos três na garupa tá complicado a bicicleta né gente muito bem e daqui a pouco a gente vem com um whatsapp deixa eu só agradecer a todas as pessoas inclusive a audiência que estava presente no evento de ontem da Casa dos Sonhos que me abraçou que abraçou Israel que tirou foto com a gente que falou assisto vocês todos os dias eu só quero agradecer o carinho de vocês tá um beijo muito obrigada sabe quem estava lá ontem atrás de mim quem a força tática brincadeira obrigado gente ó não saia daí ah no próximo bloco vamos falar de corrida olha nossa emocionante não saia daí é já já atenção chegou a black friday no instituto visão solidária são mais de dois mil modelos de armações com noventa por cento de desconto e na compra das lentes powertech 8k você ganha cinquenta por cento de desconto no segundo par black friday ives experimente o poder da tecnologia com a powertech 8k em três lagoas mato grosso do sul na rua joão carrato 208 centro instituto visão solidária mais barato que ótica confira o regulamento cuidar de você mesma não é luxo é necessidade venha para morena mulher e confira os pacotes exclusivos aqui na morena mulher você pode fazer cortes escovas alisamentos mechas tratamento design de sobrancelhas manicure pedicure e muito mais morena mulher a beleza que cabe no seu bolso aqui no shopping Três Lagoas há mais de 20 anos nossa missão tem sido ir além de apenas abastecer veículos é abastecer vidas sonhos e histórias desde nosso primeiro posto evoluímos com você a cada viagem a cada parada a sua confiança é o combustível diário da nossa equipe combustível de qualidade conveniências completas troca de óleo lavagem e atendimento especializado tudo em nossas unidades 24 horas abastecendo confiança e qualidade há mais de 20 anos rede de postos sete mares tudo que você e seu veículo precisam Oi pessoal sabe onde é que eu estou? aqui na minha casa Leia e eu tenho certeza que o sonho da casa própria também é seu contando com um terreno de 85 metros quadrados sua área construída chega até 44 metros quadrados com dois dormitórios um banheiro cozinha sala de estar e jantar varanda coberta vaga de estacionamento e um diferencial muito especial pessoas com deficiência Leia pensou em um projeto com banheiro adaptado sonhou aí? então corre na Leia na rua João Carrato 333 e venha realizar esse sonho quem ama cuida por isso nós da farmácia sete farma cuidamos de você os melhores produtos com os melhores preços você encontra aqui além de promoções todos os dias você também pode pedir seu cartão sete farma e ter até cinco dias para pagar entregamos em toda a cidade pelo whatsapp na sua tela farmácia sete farma sinônimo de economia e qualidade especial de natal lojas G visite nossas lojas e faça deste natal um momento mágico ponteira estrela 20 centímetros com glitter de 12,99 por 9,99 saia para a árvore de natal 60 centímetros de 24,99 por 19,99 irlanda natalina com boneco 30 centímetros de 44,99 por 34,99 parcelem até 12 vezes sem juros nos cartões especial de natal lojas G a gigante do celular agora está na hora o TVC agora o TVC agora o TVC agora de volta com o TVC para falar de um evento que aconteceu ontem de manhã aqui em Três Lagos e mesmo com chuva 400 atletas participaram da corrida track field aqui em Três Lagos e eu estava lá você confere agora a reportagem fala galera beleza domingão 3 de novembro de 2024 primeira corrida da track field aqui em Três Lagos a track field experience chove neste domingo e a galera se aquecendo já porque daqui a pouco tem a largada e aí a ideia dessa matéria é mostrar porque que essa galera acorda num domingo cedo pra vir correr então é o que você vai conferir a partir de agora vamos conversar com o Gladson Gladson tudo bom? conta pra gente aí tá chovendo? sim nossa onde está na sua casa dormindo poderia mas eu tive essa experiência esse momento cara é o único e participar de uma corrida tipo assim é transformador muito maravilhoso e o tempo vai estar favorável hoje certeza vai fazer 10KM vai estar muito bom novamente aqui no backstage o pessoal tomou um café e encontrei com a Leila tudo bem? Leila você se importa eu te perguntar a sua idade bom dia não 52 anos o que te faz acordar num domingo cedo pra vir correr debaixo de chuva? eu acho que a gente vicia não tem gente que vicia coisa ruim a gente vicia no bom que é a corrida a gente madruga acorda quatro horas da manhã e vai correr debaixo de chuva é loucura não é loucura? é loucura vontade regressiva oito vai que vai meu filho bora três cinco quatro três dois um nada largada bora mais um grande evento viva um o problema da largada que você se empolga com a galera que já vai no pace muito forte a galera que quer pegar pódio e como a nossa ideia não é essa pode puxar o freio segurar e vamos de boa bora bom galera agora eu tô com a Marli a minha alma já saiu do corpo só tá pela carcaça mesmo Marli você se importa de pergunte a sua idade? não quantos anos? 56 e o que te faz acordar num domingo de chuva pra correr? consegui chegar lá no final bem é muito bom e tudo isso aqui e a minha equipe a elite tô aqui com o seu Nabil agora 60 anos 60 anos tá o que te move acordar num domingão pra correr domingo hoje tá um dia muito gostoso chuvinha fraca levantar da cama cedo faz parte do processo saúde e vamos lá recado pra galera ah que todo mundo faça isso vamos buscar o melhor saúde eu acho que o esporte é tudo da vida o que é o seu nome? Pedro Pedro ai galera tô com o Pedro quantos anos? 11 11 anos Pedro quantas corridas? eu? essa é a primeira primeira corrida? e aí tá gostando? vou cara você tem pulmão e perna não dá pra acelerar não? dá Pedro do que? Pedro Rondon Rondon? vai lá Pedro boa prova viu? como é democrático esse esporte do 60 11 Pedro você não me ajudou de me levar não? cara do céu vai vamos que vamos metros finais da prova dos 5 encontrei meu amigo aqui o Renato Renato quantos anos? 40 40 anos bem acima do peso né? ok igual o tio aqui mas tamo lá firme firme o que que te fez acordar domingo cedo pra correr? motivação saúde né? é pra todos e todas deixa eu arrumar deixa eu arrumar ficar bonitão a largada final largada a chegada tá logo ali cara 5km no passinho de tartaruga porque do vovô já passou lá na frente mas vamos terminar né? metros finais mas olha lá e aquela motivação de que tá acabando é? caramba 5k trackfield experience 3 vagoas valeu demais bora cruzar a linha de chegada 35 minutos 38? sei lá bora bora aqui papai uhuu uhuu cheguei vamos pegar agora a medalha merecida né? eee chegamo e aí? vô ter uma boa ganhar prêmio bora a primeira corrida de três vagoas realmente uma experiência única que causa ansiedade mas não tem tempo de ver tudo isso apesar da chuva mas chuva é bem então nos traz alegria de saber que a gente conseguiu colocar aqui tudo que a gente trazia na expectativa mesmo e a gente espera que as pessoas desfrutem de uma corrida saudável gostosa que seja uma experiência única como a trackfield propõe isso em todo o Brasil e eu espero de coração que as próximas sejam maiores que as pessoas tenham oportunidade de participar a gente sabe que ficou gente de fora que as inscrições eram curtas mas na próxima a gente promete que a gente vai ampliar as vagas e trazer uma experiência ainda maior pra todos que bacana né gente parabéns a todo todo mundo inclusive Israel ó vamos falar de claro é vamos falar de claro porque com a claro você se conecta mais com o que ama exatamente acelere a sua banda larga pra se conectar ainda mais com seus filmes favoritos séries novelas shows jogos redes sociais e muito mais gente é muito mais velocidade pra você se conectar né com aquele desafio de passar de fase num game novo você já pensou se trava? não você precisa de velocidade então ó passar nesse desafio de game novo também se conectar com aquela receita do almoço de domingo com a playlist do jantar com seus amigos com seu time do coração se conectar com a viagem dos sonhos e tudo mais que você quiser então ó aproveite essa oferta você vai assinar claro fibra de 350 mega você vai levar 500 mega mais Globoplay incluso por apenas 49,90 por mês no multi é nos 6 primeiros meses então pega o seu telefone e já ligue agora para 0800-720-1234 ou vá até uma loja Claro você pode acessar também claro.com.br vem para Claro porque você merece o novo consulte condições de aquisição Israel a decoração natalina de Três Lagoas será inaugurada no dia 14 e promete atrair turistas e aquecer o comércio acompanhe a reportagem a Prefeitura de Três Lagoas vai inaugurar no dia 14 de novembro a decoração natalina da cidade propiciando o espetáculo de luzes e adereços que prometem encantar os moradores e turistas com investimento de 3 milhões e 700 mil reais o projeto foi concedido à empresa HJ Montagens e Eventos Limitada de Franca Estado de São Paulo e traz um ambiente que antecipa a magia natalina da cidade fortalecendo o turismo e impulsionando o comércio local A instalação que começou com bastante antecedência cobre pontos de três lagoas como a Igreja Matriz Avenida Antônio Trajano o Paço Municipal a Praça Ramestepte a Avenida Capitão Olinto Mancini a Circular da Lagoa Maior entre outros A decoração deste ano inclui anjos com trombetas arambescos nos postes cascatas e refletores de LED verde além do efeito simulando neve caindo árvores de Natal com até 18 metros de altura um boneco de neve de 4 metros e até um balão cenográfico com cesto que comporta seis pessoas para fotos segundo a Prefeitura a proposta deste ano é trazer não só beleza mas também distribuir o encanto natalino por vários cantos da cidade outro destaque na programação natalina são as exposições de artesanato na esplanada da NOB que será montada ao lado da cidade natal como destaca a presidente da associação dos artesãos Aline Araújo sim vai ser do dia 14 15 e 16 lá no balcão da NOB vai ter artesanato e o nosso famoso pastel em formato de capivara isso agora em novembro isso agora em novembro quando inaugurar as luzes de natal e aí depois e aí depois a gente volta em dezembro sem uma data definida ainda que a gente está fechando com o pessoal da prefeitura mas provavelmente na segunda semana de dezembro Aline Araújo adianta que haverá muitas novidades e afirma que esta é uma oportunidade essencial para os artesãos que veem o evento como um 13º para o orçamento as artesãs já estão preparando bastante novidade bastante peça diferente e estão ansiosas porque o natal e a festa do folclore é um grande evento para nós aqui artesãos momento de ganhar um extra e até divulgar mais o produto isso a gente fala que é o nosso 13º então a gente investe bastante a gente cria bastante peças diferentes e está esperando todo mundo lá para ver os produtos além de embelezar a cidade a prefeitura de Três Lagoas pretende com essa ação fomentar o turismo e estimular o comércio que deve funcionar em horário estendido ao longo de dezembro segundo o presidente do sindicato dos empregados do comércio Suede Silva Torres o clima natalino contribui para o aquecimento das vendas especialmente com o movimento da decoração que traz para o centro da cidade demais áreas comerciais Suede espera que as vendas realmente sejam boas sim inclusive nós estamos aguardando agora por meados de novembro dia 15 dia 20 que saia a pesquisa de intenção de compra do Natal Ana porque nós precisamos ter uma noção de como está a vontade do consumidor do nosso cliente para que nós tenhamos também uma expectativa positiva quanto a isso mas eu espero que será um ótimo Natal para todos nós O presidente do Sindivarejo espera ainda uma melhoria na economia nacional Nós esperamos que tenhamos boas vendas que esse ano nós consigamos fechar com chave de ouro depois desse período todinho que nós tivemos a expectativa de um ano melhor e eu tenho a impressão que nós estamos no caminho certo o comércio está trabalhando estamos fazendo a nossa parte agora nós esperamos que a macroeconomia que a economia maior que a do Brasil que a do nosso país ela também melhore porque nós dependemos muito das decisões que são tomadas no nível mais alto porque se você vê que uma empresa tem incentivo para abrir mais fábricas contratar mais funcionários tudo isso movimenta a economia de uma forma geral mas quando você vê no noticiário que vai fechar tal fábrica tal montadora vai fechar isso isso fica ruim então acho que nós precisamos torcer para que a nossa macroeconomia funcione bem e a nossa cidade é uma cidade que ela deixou de ser uma cidade provinciana nós vivemos num ambiente global de todo o Brasil então você vê Tras Lagoas depende de empresários de pessoas que moram no norte no sul no leste no oeste então todos eles vêm para Tras Lagoas fazer os seus empreendimentos as suas aplicações vão abrir empresas vão trabalhar aqui em Tras Lagoas porque é uma cidade que está num momento bom junto com Inocência Água Clara Ribas do Rio Pardo então a nossa região tende a crescer muito mas nós precisamos também que a economia global do Brasil nos dê sustentação para isso começa o momento de aquecimento do comércio meu amigo daqui para frente é festas eventos e olha quem se dá bem é aquele que está preparado para atender aí claro toda a clientela e por falar em clientela começou o maior festival gastronômico do Brasil é o Bar em Bar de 2024 um bom momento para quem gosta de comida boa com preços acessíveis confira os amantes da boa comida tem um encontro marcado na edição do festival Bar em Bar promovido pela Abrazel a associação brasileira de bares e restaurantes que acontece até o dia 30 de novembro aqui em Três Lagoas o lançamento do festival aconteceu na sexta-feira 1º de novembro na cozinha experimental da Abrazel no shopping onde alguns dos pratos foram apresentados pizza de calabresa especial bolinho de tucunaré com maionese de manjericão ou quem sabe um bolinho de cabotchan com cupim desfiado é de encher a boca d'água e olha que esses platos é apenas uma amostra o Renan Guilherme é proprietário de uma pizzaria que está concorrendo no festival ele está neste ramo apenas três meses e é a primeira vez que participa do Bar em Bar e em primeira mão lança um sabor inédito calabresa especial um ótimo pedido para quem ama pizza um ramo que se mantém apesar das influências negativas do efeito Brasil digamos assim a culinária é um ramo muito forte e que traz sempre pontos muito positivos para a sociedade na qual ela está inserida a escolha pelo sabor da calabresa especial é que além de a gente escolher ela para estar participando desse festival é um lançamento nosso nós estamos lançando hoje aqui na cidade na unidade aqui de Três Lagoas então nós aproveitamos já para lançar esse sabor novo já no festival e poder já começar aí com tudo lançando esse sabor para os clientes experimentarem também o festival acontece todos os anos e o melhor quem vota é o próprio cliente uma das regras do festival Bar em Bar que os pratos tem um preço acessíveis ao consumidor e por falar em novidade este restaurante também trouxe um prato inédito bolinho de cabochão com cupim desfiado e quem explica sobre o prato é a nutricionista do restaurante Suellen Magro essa é uma nova porção da casa nunca existiu lá é um bolinho de cabochão com cupim desfiado e mussarela empanado o nosso cupim que é totalmente diferenciado em toda a região nós temos o melhor cupim na forma de preparo no tempero e na qualidade cupim ele é desfiado mas ele é assado primeiro na churrasqueira então o nosso diferencial é que não é um cupim feito em panela de pressão comumente como todos os cupins desfiados são então ele dá um sabor de churrasco diferenciado na hora de comer esse bolinho maravilhoso o chefe Neto participa neste ano buscando bicampeonato e vai competir com bolinhos de tucunaré com maionese de manjericão ele explica que este momento especial para valorizar os pratos regionais e a culinária treslagoense criamos um prato para realçar a nossa gastronomia regional que é o bolinho de tucunaré ele é misturado com mandioca que dá a massa e com queijo provolone empanado com farinha pão para dar crocância e com maionese de manjericão com certeza esse ano estamos em busca de ganhar um prêmio mas é muito bom para alavancar a gastronomia como um todo nossa região e para todos nós pratos regionais e criativos fazem parte da edição do Bar em Bar edição 2024 são 32 bares e restaurantes participando da competição que vai até o dia 30 de novembro para o presidente da Brasel Costa Leste Brenner Salviano os chefes de cozinha tem essa oportunidade de criar pratos usando elementos da culinária regional criar ou adaptar pratos tradicionais que agradem os juízes no caso os clientes eu falo que o maior crítico é o cliente é o público mas claro que um prato muito bem elaborado um prato bonito um prato saboroso tudo isso conta na hora da votação como a gente brinca o jurado é o cliente é o público que é o jurado então sempre quando ele for fazer esse turismo gastronômico por Três Lagoas através dos pratos participantes vai ter um site disponibilizado um QR Code para facilitar onde ele vai entrar ele vai conhecer quem está participando vai lá provar o prato no www.barembarms.com.br vai lá e volta então fica o convite para fazer esse tour gastronômico pela nossa cidade e se deliciar com esses pratos que foram desenvolvidos para agradar o seu paladar o presidente da Brasel destaca esse turismo e pulsiona a culinária regional ainda está na média é um número muito bom de participantes o ano passado a gente teve um pouco a mais do que isso mas o festival Bar em Bar o maior intuito mesmo é promover esse turismo gastronômico impulsionar a economia local e trazer muita visibilidade para esse participante bom turismo gastronômico pelos bares e restaurantes de Três Lagoas no próximo bloco não saia daí tem TVC Emprego com a Claro você se conecta mais com o que ama acelere a sua banda larga para se conectar ainda mais com seus filmes favoritos séries, novelas shows, jogos redes sociais e muito mais então aproveite a sua oferta assine Claro Fibra 350 Mega e leve 500 Mega mais Globoplay incluso por R$ 49,90 por mês no Multi nos seis primeiros meses ligue para 0800 720 1234 vá até uma loja ou acesse claro.com.br Claro você merece o novo consulte condições de aquisição Oi pessoal sabe onde é que eu estou? aqui na minha casa aléia e eu tenho certeza que o sonho da casa própria também é seu contando com um terreno de 85 metros quadrados sua área construída chega até 44 metros quadrados com dois dormitórios um banheiro cozinha sala de estar e jantar varanda coberta vaga de estacionamento e um diferencial muito especial pessoas com deficiência aléia pensou em um projeto com banheiro adaptado sonhou aí? então corre na aléia na rua João Carrato 333 e venha realizar esse sonho cuidar de você mesma não é luxo é necessidade venha para Morena Mulher e confira os pacotes exclusivos aqui na Morena Mulher você pode fazer cortes escovas alisamentos mechas tratamento design de sobrancelhas manicure pedicure e muito mais Morena Mulher a beleza que cabe no seu bolso aqui no Shopping Três Lagoas Vidro Box 25 anos de dedicação e excelência desde 1999 atendendo Três Lagoas a Vidro Box conta com uma equipe de profissionais especialistas no segmento de vidros e esquadrias de alumínio oferecendo produtos de qualidade elaborados com a mais alta tecnologia garantindo um padrão de excelência na Vidro Box cada projeto é tratado de forma personalizada sempre visando atender as necessidades únicas de cada obra residenciais ou comerciais vai construir? chame a Vidro Box Vidro Box para quem leva qualidade a sério Rua João Carrato 1040 MSCAP Contra e Ajude Hospital de Amor de Campo Grande premiação só para a nossa região o MSCAP chegou com potência total está sorteando uma nova S10 só para Campo Grande região é pra você sair montado em uma nova S10 cabine dupla e tem mais no primeiro sorteio 10 mil no segundo 12 mil no terceiro uma moto no giro da sorte 20 prêmios de mil reais e no quarto sorteio uma nova S10 isso mesmo uma nova S10 MSCAP ajude a concorrer quantos Brasis cabem dentro dos 100 anos da Suzano quantos sotaques e culturas todos fazem parte de um grande sonho plantar juntos o futuro este futuro floresce a partir das nossas raízes nossos colaboradores parceiros clientes e toda a comunidade que nos ajudam a fabricar produtos de origem renovável presentes na vida de bilhões de pessoas com a diversidade e pluralidade desses Brasis crescemos e plantamos um futuro mais inovador e sustentável há mais de 20 anos nossa missão tem sido ir além de apenas abastecer veículos é abastecer vidas sonhos e histórias desde nosso primeiro posto evoluímos com você a cada viagem a cada parada a sua confiança é o combustível diário da nossa equipe combustível de qualidade conveniências completas troca de óleo lavagem e atendimento especializado tudo em nossas unidades 24 horas abastecendo confiança e qualidade há mais de 20 anos rede de postos sete mares tudo o que você e seu veículo precisam agora está na hora TVC agora está na hora do TVC Emprego TVC agora muito bem senhoras e senhores TVC Emprego espero que você já tenha preparado aí o papel a caneta para anotar se não pegue seu celular coloque no modo câmera e aponte para o seu televisor porque agora vamos começar com as ofertas de emprego aqui para Três Lagos e a primeira oportunidade é para vendedor o valor do salário R$ 1.647 o telefone para contato onde você vai enviar o seu currículo e agendar uma entrevista é 6798123 6329 98123 6329 além do salário de R$ 1.647 a empresa ainda oferece vale alimentação premiação por metas e hora extras além de uma ajuda de custo de R$ 200 a segunda oferta de emprego é para funileiro isso mesmo R$ 2.047 é o valor do salário 67998709926 anotou? 67998709926 para vaga de funileiro para vaga de funileiro residir em Três Lagoas mínimo de seis meses de experiência e o ensino fundamental completo e agora para a gente fechar com o nosso TVC Emprego Servente valor do salário R$ 1.437,65 o telefone onde você vai entrar em contato para marcar uma entrevista e enviar o seu currículo é o 67991201495 991201495 além do salário de R$ 1.437,65 a empresa ainda oferece benefícios que são as horas extras cesta básica serve o café da manhã e também o almoço tá certo? está aí então as ofertas para o mercado de trabalho daqui a pouco essas e outras ofertas já estarão disponíveis em nosso portal RCN67 Mari Verdana Gente, olha só há mais de 25 anos no mercado de Três Lagoas a Vidrobox é referência em vidros e esquadrias de alumínio com foco inabalável em produtos de qualidade e tecnologia de ponta a Vidrobox mantém um padrão de excelência que supera as suas expectativas cada projeto é tratado de forma personalizada garantindo que as suas necessidades sejam atendidas com perfeição e ó confie na Vidrobox para transformar os seus ambientes com elegância e aquela sofisticação passa lá na Vidrobox fala com os vendedores eles irão te auxiliar na escolha certa a Vidrobox fica na rua João Carrato número 1040 passa lá faça uma visita na Vidrobox leva o seu projeto toma um cafezinho com a equipe e descubra gente porque a Vidrobox é a escolha número 1 em vidros e esquadrias de alumínio Vidrobox qualidade inovação em cada detalhe Israel Muito bem Dona Mari Verdam está no ar o novo rcn67.com.br é muito mais interativo é muito mais dinâmico é conteúdo para você que vive a nossa Três Lagos ouça nossas rádios acesse a TVC leia o Jornal do Povo e fique atualizado minuto a minuto em tudo o que acontece no Mato Grosso do Sul rcn67 é conteúdo para quem vive o MS gente a Ferrovia Malha Oeste um dos principais eixos ferroviários de Mato Grosso do Sul enfrenta abandono gerando prejuízos econômicos risco nas rodoviárias além de afetar a competitividade do Estado a reportagem da Ana Cristina Santos em Estado Precário o trecho de 1.625 quilômetros que liga Mairinque em São Paulo a Corumbá no Pantanal passando por Três Lagoas está sem operações regulares desde 2023 quando a CelurMittal fechou o último contrato com a empresa Rumo sem perspectivas claras de uso contínuo a ferrovia foi relegada apesar da sua importância estratégica Robert Val Plassi coordenador-geral do Sindicato dos Trabalhadores em Empresas Ferroviárias de Bauru e Mato Grosso do Sul relata que a fusão da LL com a Rumo em 2015 marcou o início de um processo de desativação gradual da Malha Oeste que perdeu clientes e investimentos ao longo dos anos desde esse ano a gente foi perdendo cada vez mais a relevância no transporte ferroviário os poucos clientes que nós tínhamos foram totalmente abandonados pela ferrovia que priorizou o corredor da Malha Norte onde ela alega que tem mais recursos a ausência de transporte ferroviário impulsionou o uso das rodovias do estado como a BR-262 que hoje segundo o levantamento do sindicato apresenta tráfico de aproximadamente 7 mil caminhões por semana devido a desativação da ferrovia hoje os produtos exportados de Três Lagoas são escoados pela rodovia já que a ferrovia está nesta situação abandonada esse fluxo elevado não só sobrecarrega a malha rodoviária como aumenta o índice de acidentes e o custo do frete isso daí foi muito prejudicial para o estado onde você tem as estradas hoje praticamente elas estão quase que esgotadas saturadas a gente vai falar assim né há uma saturação muito grande nas rodovias do Mato Grosso do Sul principalmente entre Três Lagoas e Campo Grande que ocorre um tráfico semanal de 7 mil carretas segundo o governo o levantamento do próprio governo do estado isso daí não é diferente entre Campo Grande e Ponta Porã então eu acredito que para aliviar isso não adianta só duplicar a gente teria que reativar a ferrovia Novo Oeste podendo aliviar esse transporte porque são cargas típicas ferroviárias como celulose combustível tudo que a gente já transportou um dia e foi abandonado pela ferrovia a situação tornou-se tão crítica que a reativação da ferrovia é apontada como uma solução urgente para reduzir o custo Brasil termo que se refere aos elevados custos logísticos e de infraestrutura no país o governo federal por meio do Ministério dos Transportes desenvolveu um plano que prevê a renovação antecipada da concessão da Malha Oeste para evitar a expiração do contrato com a Rumo prevista para 2027 a proposta em análise no Tribunal de Contas da União contempla a prazo de 30 anos na concessão além de um acordo de indenização da ferrovia para a conexão com a Malha Paulista apesar do avanço no projeto há incerteza sobre soluções e os valores de intervenção que impactam diretamente o interesse dos investidores como Malha Oeste encontra-se num processo avançado sendo que deve ser concluído até abril de 2025 mas isso não tem nenhuma garantia atualmente estão sendo feitos uns estudos para o valor da indenização e cabe nós ver se valores da indenização vão ser corretos e procurar garantir junto com as forças políticas o governo do estado de São Paulo Mato Grosso do Sul garantir que esses recursos da indenização fiquem para a recuperação da ferrovia que está abandonada diminuindo o valor de investimento de um futuro operador as operações da ferrovia Novo Oeste que opera em Três Lagoas Campo Grande Corumbá pela Vitola Métrica foram suspensas em julho de 2023 onde a gente tinha o nosso último contrato com Arcelor Metal e ele foi rompido desde então a empresa Rumo vem indenizando pagando para Arcelor Metal para operar pela rodovia Com a reativação a ferrovia poderia contribuir para o escoamento de produtos essenciais como a celulose produzida em Três Lagoas e aliviar o tráfico intenso nas rodovias Com a instalação da fábrica de celulose da Suzana em Ribas do Rio Pardo e futuramente da Bracel em Água Clara deve aumentar a demanda de transportes de madeira e celulose o que destaca a urgência de reativar a ferrovia para evitar sobrecarga ainda maior nas estradas Enquanto não se define o futuro da ferrovia o cenário é esse de abandono e mato tomando conta da linha férrea inclusive no trecho do contorno ferroviário construído em Três Lagoas Por enquanto o barulho do trem fica no passado e a sinalização de pare olhe e escute lá vem o trem e isso fica para o futuro O SESC é uma escola que você pode confiar e eu vou te contar o porquê porque possui a certificação ISO 9001 que garante o elevado padrão de qualidade com o ensino bilingue e o uso da tecnologia aliada ao ensino aprendizagem aqui o seu filho aprende muito mais e desenvolve competências importantes para o futuro ah e o melhor material didático já está incluso na mensalidade SESC Três Lagoas Educação inspira confiança com a Claro você se conecta mais com o que ama acelere a sua banda larga para se conectar ainda mais com seus filmes favoritos séries novelas shows jogos redes sociais e muito mais então aproveite a sua oferta assine Claro Fibra 350 Mega e leve 500 Mega mais Globoplay incluso por R$ 49,90 por mês no Multi nos seis primeiros meses ligue para 0800 720 1234 vá até uma loja ou acesse claro.com.br Claro você merece o novo consulte condições de aquisição MSCAP compre e ajude o Hospital de Amor de Campo Grande premiação só para a nossa região o MSCAP chegou com potência total está sorteando uma nova S10 só para Campo Grande e região é para você sair montado em uma nova S10 cabine dupla e tem mais no primeiro sorteio 10 mil no segundo 12 mil no terceiro uma moto no giro da sorte 20 prêmios de mil reais e no quarto sorteio uma nova S10 isso mesmo uma nova S10 MSCAP ajude concorrer quem ama cuida por isso nós da farmácia 7 Pharma cuidamos de você os melhores produtos com os melhores preços você encontra aqui além de promoções todos os dias você também pode pedir seu cartão 7 Pharma e ter até 5 dias para pagar entregamos em toda a cidade pelo WhatsApp na sua tela farmácia 7 Pharma sinônimo de economia e qualidade quantos Brasis cabem dentro dos 100 anos da Suzano quantos sotaques e culturas todos fazem parte de um grande sonho plantar juntos o futuro este futuro floresce a partir das nossas raízes nossos colaboradores parceiros clientes e toda a comunidade que nos ajudam a fabricar produtos de origem renovável presentes na vida de bilhões de pessoas com a diversidade e pluralidade desses Brasis crescemos e plantamos um futuro mais inovador e sustentável há mais de 20 anos nossa missão tem sido ir além de apenas abastecer veículos é abastecer vidas sonhos e histórias desde nosso primeiro posto evoluímos com você a cada viagem a cada parada a sua confiança é o combustível diário da nossa equipe combustível de qualidade conveniências completas troca de óleo lavagem e atendimento especializado tudo em nossas unidades 24 horas abastecendo confiança e qualidade há mais de 20 anos rede de postos sete mares tudo o que você e seu veículo precisam de volta com o tvc agora e vamos pro whatsapp e vamos pro tvc aqui o meu amigo cairão agora ele tem lá na festa do show da casa dos sonhos tirou a foto comigo maravilhoso ele foi lá falar comigo também agora ele tem uma foto com você e uma foto comigo também que nós tiramos lá na carnesse beijo pra você vamos lá quem mais está por lá dona Eliane sempre participando eu cheguei ela foi lá me deu um abraço conversou comigo um beijo pra senhora muito obrigada pelo carinho próxima muito bem comigo agora com Israel Espíndola também obrigado pelo carinho de sempre muito simpática quem são essas? essas aqui eu não vou me recordar o nome mas eu estava indo embora elas Mari a gente te assiste todos os dias me deram um abraço a gente trocou um papo lá muito bacana inclusive quero mandar um beijo pra vocês muito obrigada pelo carinho viu? temos mais temos a Gabi também que eu encontrei ela por lá tem um abraço oi Mari me dê um abraço tão gostoso você está muito grande viu Gabi um beijo pra você e pra toda a sua família está crescendo né Gabi tem que crescer acabou? acabou gente obrigado pelo carinho de vocês amanhã é terça-feira tem a casa é sua amanhã tem tem TVC agora repleto de informação claro entretenimento assim que puder tá bom? amanhã a gente vai conhecer em detalhes o seu aparecido o ganhador da casa então fique ligado em nossos telejornais beijo beijo tchau tchau apoio lojas G a gigante do celular MS Cap acompanhe os sorteios ao vivo na sua TVCHD 7 Pharma sinônimo de economia e qualidade Instituto Visão Solidária mais barato que ótica rede de postos 7 Mares tudo que você e seu veículo precisa Morena Mulher a beleza que cabe no seu bolso Casas Aleia Casa com seus sonhos vem pra Claro com a Claro você se conecta mais com o que ama Vidrobox pra quem leva qualidade a sério TVC agora agora Tchau, tchau.